Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho falar de mais um tipo de jogo, mas mais um tipo de mecânicas e mecanismos que nos podem ajudar a simular coisas, a fazer uso delas para explicarmos como é que estes processos funcionam na realidade e usar estes mecanismos para compreender a própria realidade e podermos criar ferramentas educativas e treino e de formação através de mecânicas de jogos, que é um dos princípios da gamificação e dos series games. Então vamos ver aqui hoje o exemplo de produção, a relação entre a matéria-prima e o produto final, a relação de proporções, aquilo que nós chamamos a composição e a produção composta, que é uma produção que depende de vários elementos nas várias proporções. Vamos ver como é que isso é feito por exemplo aqui através do Glass Road, aqui na versão francesa, mas é Glass Road, que é um jogo que retrata aqui a produção de vidro. Portanto vamos ver aqui o exemplo de como é que através dos mecanismos deste jogo isso é simulado. Então temos aqui o mecanismo central do Glass Road de produção, que é esta peça de cartão com estas peças que estão agarradas que circulam. Basicamente isto é a roda de produção do vidro e a roda de produção dos tijolos, da alvenaria. Então como é que isto funciona? Esta roda, depois vocês veem tem aqui uns números em ambas, representa a quantidade que nós temos destes vários produtos. O que significa que neste caso, por exemplo, eu tenho zero de quantidade de areia, um de comida, dois de carvão, três de água e quatro de madeira. Quatro unidades, depois elas podem ser representativas de unidades, de dúzias, de centenas, de milhares, de toneladas, de quilos, do que vocês quiserem. Aqui em baixo já tem carvão, zero de carvão, um de barro e dois de comida. Sendo que aqui a comida claramente está representada, a comida necessária para os trabalhadores que trabalharem e aqui os outros elementos são matérias-primas necessárias. E então aqui deste lá também vem a roda, ela está dividida em duas partes, a parte dos recursos básicos, as matérias-primas, aqui e do produto final. Neste caso os tijolos estão a zero, o vidro está a zero. Portanto há aqui uma relação de proporção e de relação direta entre matéria-prima e produto final. Então como é que isto funciona? O jogo vai-nos permitir durante o jogo ganhar recursos, acumular, por exemplo, se eu acumular madeira, se eu acumular por exemplo areia, isto é areia, um, dois, passa a ter dois de areia, não é? E automaticamente porque tenho areia, isto avançou, eu gastei a areia e todos os outros recursos para produzir um de vidro e passei a ter um de vidro. Se eu, por exemplo, a seguir conseguisse, por exemplo, sei lá, três de comida, ganhar um, dois, três, isto ia avançar para aqui, tinha gasto todos os recursos, incluindo aquilo que eu tinha ganho da comida e tinha conseguido produzir mais um de vidro. O mesmo é verdade aqui para os tijolos. Por exemplo, ia ganhar quatro de caravão. Um, dois, três, quatro. E conseguia ganhar nessa mesma jogada também mais três de barro. Um, dois, três. Isto instantaneamente permitia-me fazer dois tijolos porque eu tinha consumido as minhas matérias-primas na proporção ideal para fazer isto, porque isto é que termina a proporção daquilo que é preciso fazer para tijolos ou, neste caso, para vidros, são estas quantidades, ou seja, temos de ter pelo menos uma unidade de cada destas para produzir uma daquelas. E depois, consoante, vamos acumulando e vamos gastando, vamos produzindo automaticamente. Depois isto podia ser feito com outros níveis de complexidade. Este é com os níveis mais básicos, mas permite fazer uma relação direta e automática através deste mecanismo entre, podemos imaginar, como os trabalhadores que estão à espera da matéria-prima para poder imediatamente produzir. E é isso que é feito aqui através deste mecanismo de jogo. Bem, foi mais um exemplo de como é que um jogo, que é um jogo lúdico, para ser divertido, para nos entretermos, não é? Tem elementos mecânicos sérios que permitem simular a realidade, neste caso a produção de vidro, mas podem ser inspiração para nós usarmos em muitas outras atividades, em muitos outros casos, gamificação, series games ou o que quiserem, para fazer de um modo muito tangível, muito direto, muito evidente como é que, tendo a matéria-prima, ela se converte através de proporções no produto que nós queremos fazer. Isto é também uma forma muito interessante de explicar produção, seja industrial ou tipo de produção, do modo muito rápido, através de mecânicas de jogos que podem ser interessantes e divertidas. Adeus!